Galera, o Bitcoin saiu da água para o vinho, mudou completamente aqui o cenário, tá? Vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu. Ontem aqui eu estava com viés mais bearish para o Bitcoin, mas depois que eu vi aqui hoje, realmente vou mostrar para vocês o que mudou aqui agora no mercado. Mas tem ressalvas, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora algumas coisas importantes, tá? A gente vai olhar então aqui o Bitcoin, vou comentar rapidamente sobre a dominância, tá? O Ethereum também, tem os alvos interessantes aqui para o Ethereum, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Se a gente conseguir manter aqui esse pivô também de alta que ele está fazendo, assim como o Bitcoin. Ah, SP500, pessoal, essa aqui é a primeira ressalva que eu quero fazer para vocês. E também aqui vamos olhar onde está, além dos indicadores de sentimento, vamos olhar também aqui a liquidez do Bitcoin, que a gente pode esperar. E também aqui olhar rapidamente as ordens aqui. A gente tem bastante resistência aqui na região dos 43.800 dólares, tá? Mas enfim, pessoal, vou comentar para vocês aqui agora a minha expectativa para o Bitcoin e para as próximas horas. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos aqui do canal, tá? Então, também considere se inscrever aqui no grupo Telegram, tá? Tem mais de 11 mil pessoas lá no grupo. Bem bacana, tá, pessoal? Comunidade forte, sempre se ajudando. Muito interessante mesmo. Participem para você não ficar de fora aí do mercado, né? As pessoas estão sempre trocando ideia. Lá está eu, o professor Degar. Então, se você quiser fazer qualquer pergunta, eu também estou lá. Mas deixe as perguntas aqui também abaixo aqui no YouTube, tá? Isso aqui é muito importante mesmo. Eu vou tentar responder na medida possível todas as perguntas que vocês colocam aí abaixo. Beleza, pessoal? Peço desculpas para vocês pelo horário aí. Está bem conturbado aqui a minha agenda. Eu estou voltando para o Brasil muito em breve. Essa aqui é a notícia boa, tá? Então, eu devo estar em abril aí no Brasil. Vou passar em São Paulo. Então, quem estiver em São Paulo aí, de repente, eu vou marcar uma cerveja. Vou avisar para vocês aí. A gente faz o encontro da turma. Tá bom, galera? E também depois eu vou passar em Porto Alegre. E depois eu não sei o que vai acontecer, tá? Mas é isso. Estou voltando para o Brasil. Fazer um check-up aí da saúde também. Ver a família. Vai ser legal, tá, galera? Então, aviso vocês aí. Participem do grupo Telegram. Eu vou combinar aí tudo lá pelo grupo aí do Telegram. Beleza, galera? Então, vamos lá. Bitcoin, o que aconteceu aqui, galera? Olha só. Bitcoin está nessa região aqui de suporte próximo aqui, bem conturbada. Eu estava aqui, apesar de nesse suporte aqui, pessoal. Não estava muito animado com o Bitcoin, não. E a gente teve esse pump aqui para o Bitcoin. E fomos buscar aqui regiões acima. Até, inclusive, eu cogitei aqui fazer um short nessa região. Só que aqui, pessoal, essa aqui é uma região que a gente não faz short. Porque a gente tem um suporte aqui. Então, um suporte, inclusive, essa linha aqui é uma linha que eu mostrei para vocês aqui. Vamos pegar o gráfico de 4 horas. A gente pode olhar mais para trás. É uma linha importante. Então, a gente conseguiu romper ela e ficar acima. Então, a gente não shorta em uma região de suporte. Então, eu não entrei no short por esse motivo e também porque o stop que a gente deveria colocar aqui. A gente colocar acima disso aqui seria bem arriscado. Eu comentei para vocês que a gente tinha liquidez aqui no High Block Capital, vou mostrar para vocês aqui nos últimos dias. A gente tinha liquidez aqui acima das regiões. Acima das regiões dos 43. Então, a gente tem que contar um stop muito longo. Esse foi o motivo principal de não entrar no short aqui. Mas também a gente está na região de suporte. Mas, pessoal, acabei fechando uma operação de long. Eu falei para vocês que eu fiz uma compra ontem. Nos 41.600 dólares, uma operação de compra. E o Bitcoin me fez esse pump aqui. Que, na minha opinião, não foi esperado. Eu realmente fui surpreso com esse pump aqui do Bitcoin. E acabei fechando uma operação aqui prematura na região dos 41.160. Uma coisa assim. Então, agora eu não lembro. Então, galera, vamos dar uma olhada do Bitcoin porque algo aconteceu interessante aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a análise técnica. A gente está aqui nesse triângulo aqui. Deixa eu puxar o grafo diário. Vou mostrar para vocês aqui algo interessante. A gente está aqui no grafo diário. E é o seguinte, galera. A gente fez esse pivôzinho aqui de alta, por enquanto, aqui confirmando. A gente está aqui em cima dessa região, dessa resistência anterior. Então, se a gente manter esse pivô de alta aqui, é importante vocês ficarem cientes que a gente testaria esse topo anterior aqui. Então, esse topinho anterior a gente vai testar porque a gente tem aqui. Vamos botar essa projeção Fibonacci desse fundo aqui até o topo. Então, do fundo e do topo, galera. A gente está aqui. Projeção Fibonacci. A gente vai botar aqui essa região de 382 aqui em cima. A gente vai buscar aqui exatamente esses topos aqui anteriores. Então, na região dos 45.360 dólares. Se a gente manter aqui, manter... A gente não perder aqui esse fundo aqui, na verdade. Fundo dos 40.600. Mas, na minha opinião, a gente segurando aqui agora nessa região dos 42.000 dólares, na minha opinião, já vai ficar bem interessante para o Bitcoin. Então, essa aqui é a análise técnica que eu tenho para vocês. Basicamente isso em relação ao Bitcoin, galera. Tem que acompanhar aqui agora porque a gente poderia, com esse pivô de alto aqui, rompendo essa região, a gente poderia buscar essa casa aqui dos 45 aqui, esses topos anteriores. E daí sim, galera. Se a gente conseguir ficar, voltando aqui no gráfico diário, se a gente conseguir fechar o diário acima dessas regiões aqui, desses topos aqui no fechamento do diário, a coisa pode ficar bem interessante para o Bitcoin. Então, fiquem de olho aqui para mim, a melhor compra aqui conservadora é a gente, inclusive aqui eu estou cogitando a me expor mais meu capital aí, especulativo, acima dessa região dos 45.000, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aqui, nessas regiões, o suporte é meio boa compra. Mas aqui, pessoal, é uma compra mais conservadora, se a gente conseguir manter esse suporte aqui. A gente bota os... Rompeu aqui, fechou o diário acima dos 45. Exatamente aqui o fechamento do quinhão do diário aqui, a gente pode ficar mais otimista e botar um stop até o argumento curto aqui e ver se o Bitcoin vai buscar regiões que eu falei para vocês, regiões dos 55.000 dólares, que seria o alvo aqui se a gente romper esse padrão aqui, tá bom? Então, galera, o Bitcoin aqui ficou interessante em termos de análise técnica, mas lembrando que a gente está aqui nesse padrão aqui de lateralização. Então, tudo pode acontecer, tá? O Bitcoin está surpreendendo aqui. A qualquer momento a gente pode ver ele não fazer, que não buscasse a região. Então, está bem complicado, tá, galera? Eu não estava esperando isso aqui. Apesar de ter aqui, em termos de análise técnica, estava interessante aqui, tá? Então, rompemos aqui, confirmamos, fechamos o candle aqui acima dessa região. Ficou interessante, tá? Mas eu não estava muito animado para ficar com a operação de long aberta, tá? Eu abri um long nos 40.600, mas acabei fechando. A gente teve muita liquidação de longs ali. Eu mostrei para vocês isso ontem, né? Mas não ficar animado para manter o long aberto, né? Esse foi o meu problema aqui, tá? Mas shortar, galera, em região de suporte, não dá para shortar. É mais que um stop muito longo assim, tá? Eu estou usando muito aqui o High Block Capital para avaliar meus stops, tá? Pela galera, vai muito, muito a pena essa ferramenta. Aconselho vocês adquirirem, tá? Porque ela realmente me impediu aqui de fazer um short, tá? Porque eu vi esse ponto de liquidação aqui. Então, a gente tinha liquidação aí acima dos 43. A gente veio aqui exatamente buscar, ó. Olha o que aconteceu aqui. Vou dar um zoom para mostrar para vocês, ó. A gente foi exatamente buscar esses pontos de liquidação aqui, ó. O Bitcoin foi lá, certinho, ó. Exatamente na região para buscar a liquidação aqui desses shorts, tá? Obviamente, agora a gente montou, né? Montou, botou mais liquidação acima, tá? Ainda mais aqui o indicador do sentimento dela é uma boa melhorada. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente botou mais liquidação aqui em cima dessas regiões. Mas agora, nesse momento, pessoal, a gente está com muita liquidação abaixo, tá? Essa é a primeira ressalva para vocês. Tomem cuidado aí com os longos de vocês, tá? Eu sei que a análise técnica está interessante, mas a gente pode dar mais de liga para o Bitcoin, tá? Ainda mais sobre esse pequeno que está agora buscando uma região de resistência, tá? Então, fique atento sobre isso, tá? Então, são as duas ressalvas. Temos muita liquidação abaixo de acordo com a Reblock Capital, tá? Mas essa ferramenta aqui está sendo incrível. Ela mostra exatamente que os pontos de liquidação de Bitcoin vai buscar, tá? Então, para mim, aqui a região... Aqui, ó. A gente pode ver aqui. Inclusive, aqui, ó. Long de 100 aqui, ó. A gente tem long de 100 vezes aqui, ó. Partido nessa região aqui próxima aqui dos 40 mil dólares, 40 mil e 200, tá? Até aqui, ó. Essa região dos 39 mil e 700 tem bastante aqui, né? Long aí, tá? De 100 vezes, pessoal. O pessoal abrindo long aqui, tá? A alavancagem alta, tá bom? Então, isso aqui é as informações da Binance aqui de acordo com a ferramenta da Reblock. É bem interessante. Vou tentar fazer aqui um tutorial também aqui sobre essas ferramentas aqui, porque o pessoal tem sempre perguntado. Eu só consegui parar aqui, pessoal. Eu quero fazer mais tutorial. Aliás, eu estou fazendo uns treinamentos bem legais. Em breve vocês vão saber do que eu estou falando, tá? Vai ficar bem interessante. Tem um material que eu estou elaborando aqui de como a gente fazer para... Como fazer para... Para a gente rentabilizar as nossas stablecoins, tá? Está bem interessante o material aqui. É um modelo de trade que eu venho fazendo aí, né? Há praticamente bastante tempo. Testando bastante aí. Tem funcionado muito bem. Tem rentabilizado as minhas stablecoins alavancado, galera. Vocês vão ficar surpresos com esse material que eu estou elaborando aí, tá? Bom, então, essa é a primeira ressalva, tá? Esse pequeno seu comentário para vocês daqui a pouquinho. Indicador de sentimento, pessoal. Isso aqui aconteceu na madrugada do Brasil aí. É incrível. A gente despencou aqui com o long short ratio. Acabou despencando aqui, ó. Do nada despencou com o open interest subindo aqui. Bizarramente. O mercado deu uma reviravolta aqui, tá? Então, saiu liquidando aqui muitos shorts, tá? E o momento para sair aqui da operação de long era nessas liquidações aqui, tá? Só que eu acabei saindo nessa liquidação aqui, ó. Acabei saindo aqui nessa liquidação. A gente teve uma liquidação de 13 milhões de dólares. Eu acabei fechando o meu long aqui, ó. Aqui embaixo, galera. Tá? Nos 41.150, mais ou menos. Aqui foi um pouquinho depois dessa liquidação, que eu fui ver. Fechei meu long, tá? Não abri short, tá? Porque a gente estava no suporte. E o Bitcoin fez esse pump aqui, tá? Então, é isso. Então, essas aqui são as regiões para a gente fechar, tá? Então, o ideal é a gente sempre fechar operações aqui parcialmente, né? Mas eu realmente estava um pouco incomodado aí com o mercado. Então, galera. Agora aqui é o seguinte, ó. A gente também, de novo, nesse momento, a gente está com o long short rate abaixo de 1 aqui, tá? Então, a gente está abaixo de 1 nesse momento aqui com o long short rate. A gente pode dar uma olhada aqui nisso, tá? Vou tentar até ver se eu consigo dar um zoom aqui para mostrar para vocês. mas ficar um pouco mais claro aqui a tela. Vamos dar um zoom aqui, vamos olhar juntos, então. Ó, a gente está com o long short rate aqui abaixo. Vou botar essa tela aqui mais para o lado. Então, o long short rate foi para baixo de 1 aqui, tá, pessoal? Bem importante. A gente também teve aqui, ó. O nosso open interest subindo forte, tá? Então, daqui o open interest subindo. Tá, muito forte. E com o long short rate caindo, pessoal. Então, isso aqui está muito bullish, tá? A gente está em uma região de resistência. Tem resistência, bastante resistência ali nos 43.800 dólares, tá? Mas a coisa está bem interessante com o Bitcoin. Está entrando aqui agora, né? Nesse momento, a gente está tendo suporte aqui entrando para o Bitcoin, tá? Então, temos aqui o book comprador aqui, né? Entrando, tá? Com o nosso open interest subindo aqui, tá? Que não estou conseguindo desenhar. E nosso long short rate aqui, ele despencou para baixo de 1, tá? Então, está bem interessante aqui. Eu acho que cortar o Bitcoin aqui, baseado nos indicadores de sentimento, não está muito bom. Uma boa ideia, tá? A gente pode ter mais pump para cima, sim. Tá bom? Então, vai depender muito o que aconteceu com o mercado e com o SP500, tá? Então, tem que ficar de olho. Eu, assim, pessoal, estou aqui em cima do muro um pouco aqui, tá? Mas a coisa está bem bullish. Eu honestamente, para vocês, análise técnica é bullish. O indicador de sentimento está bullish. A única coisa que está me incomodando realmente aqui, tá? É realmente as liquidações aqui, tá? Os pools de liquidação que estão extremamente para baixo, tá? E também o SP500, eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin é isso, tá? Vamos olhar aqui o Ethereum. O Ethereum quero mostrar para vocês aqui o que eu estou de olho. Então, eu vou mudar aqui a tela de novo, ver se está tudo funcionando, tá? Estou usando só uma tela aqui, tá? Então, galera, olha só. O Ethereum, algo bem interessante para o Ethereum aqui mostrar para vocês. Olha só, o Ethereum fez esse pivô também aqui, ó. Tá incrível, né? A análise técnica do Ethereum também aqui, ó. A gente foi aqui, rompeu essa linha, testou, né? Aqui era uma compra, né, galera? Só que como eu não estava, como eu não estava, não estava muito animado com o Bitcoin, acabei não fazendo compra no Ethereum, acabei não operando o Ethereum. E olha só, a gente fez esse pivô de alta aqui agora. E se a gente pegar esse alvo, aquele pivô de alta, olha só onde a gente vai dar, vai dar aqui, ó. Ó, pivô de alta aqui, projeção Fibonacci. Ó, galera, a gente vai dar... Deixa eu pegar a região certa aqui, deixa eu só confirmar, confirmar. Ó, dessa subida toda que a gente fez aqui pro Ethereum, tá? Aqui, pivô de alta primeiro alvo. Vai dar aqui próximo da região aqui dos 3.300 dólares, mais ou menos, são os topos anteriores aqui, tá? Nessas regiões. Então, o Ethereum tá bem interessante, ó. Tá bem interessante mesmo. Próximo aqui dessas outras... Essa outra linha que a gente tá aqui agora formando também, tá? Então, o Ethereum vai poder testar também de novo esses topos, tá? Vai ser interessante se isso aqui continuar, tá, galera? Então, tem potencial, sim, de continuar. Até aqui no Reblock eu não testei. Acho que não tem aqui o Ethereum não, tá? Pra ver essas... Aqui tem, na verdade, tem o Ethereum também. A gente pode dar uma olhadinha no Ethereum aqui, como é que tá? Mas eu gosto de olhar o Bitcoin, tá, pessoal? Pra mim, o Bitcoin é o que eu gosto de acompanhar. O Ethereum aqui... Eu não tava nem operando, tá? Vamos ver aqui agora o Ethereum, rapidamente, vou botar 0.25. O Ethereum não tem muita informação aqui, não, tá? Acho que eu tinha tentado ver isso aqui pro Ethereum. Acabou não aparecendo muita informação. Mas temos aqui mais liquidez aqui abaixo, de acordo com o Reblock também, tá? Não sei se essas informações estão bem acuradas aqui. Eu até vou perguntar pra eles aqui. Mas eu vi pra algumas altcoins que tá bem interessante. O Ethereum tem mais liquidez aqui abaixo, de acordo com o Reblock, tá? Mas tá um pouco estranho isso aqui, tá? Não tá... Tem muita informação. Parece um pouco estranho. Tá, galera? Então, o Ethereum também, a princípio, tem mais liquidez abaixo, tá? Mas o Ethereum vai seguir o Bitcoin, pessoal. O que o Bitcoin fizer, o Ethereum vai fazer também, tá? Não vejo o Ethereum fazendo algo muito diferente. Bitcoin despencando e o Ethereum subindo, tá? Não é algo que... Então, por isso que eu não faço quebrotando a cabeça a análise do Ethereum, porque o Bitcoin é basicamente o Batman, o Ethereum e o Robin, tá? Então, o Ethereum vai seguir o que o Bitcoin vai fazer. É ponto final, tá bom? Então, galera, o Ethereum tá na mesma situação com o Bitcoin. O que tá me preocupando aqui agora também é a relação aí a... A SP500, só que a gente tá aqui agora entrando, galera. Eu falei pra vocês ontem, né? Essa região aqui, ó. A gente tá subindo agora e... Deixa eu limpar aqui essa tela. A gente tá aqui agora indo buscar essa região aqui do 618, tá? Então, isso aqui é uma região, com certeza, de resistência. E a gente já subiu muito com a SP500. Olha só, pessoal, a gente já subiu muito aqui, ó. Então, vamos puxar aqui. A gente subiu praticamente até agora. A SP500 subiu 9%, tá? Bastante coisa. E sem ter uma correção aí considerável, tá? Vamos pegar aqui até o semanal da SP500 aqui, ó. A gente subiu muito, galera. A gente não teve uma correção ainda, tá? Então, é de se esperar que a gente tenha uma correção próxima aqui, tá? A gente tem que testar regiões de resistência aqui. Inclusive no semanal, inclusive aqui, tá? Regiões de resistência. Então, essa faixa aqui pra mim, na SP500, tá? Essa região aqui, com certeza, vai ser resistência, ó, tá? Então, tem que ficar de olho. Tá o 618 também ali que eu mostrei pra vocês. Tá? Tem que ficar de olho pra mim. Aqui a gente pode ter retração, tá? E o Bitcoin pegar essa liquidez e tá baixo também, tá? Então, tome cuidado com os longos de vocês aí. Não saem se expondo tanto no mercado, mas o Bitcoin tá bullish, sim, tá? Se não fosse a SP500 aqui, nessa situação, né? Ter subido tanto e a Highblock aqui não apontasse a liquidez tanto pra baixo, assim, eu estaria bem mais animado aqui com o Bitcoin. E, enfim, na verdade, se eu tivesse menos informação, eu teria feito mais operação aqui, tá? Pessoal, na verdade é isso, tá? Essa Highblock aqui me travou um pouquinho, mas tem me salvado bastante, tá? Então, é isso. Às vezes a gente tem muito indicador pra tomar decisão. Acaba não tomando a decisão correta, que foi pra mim que aconteceu ontem, tá? Mas também ajuda muito porque me evitou de entrar, por exemplo, num short, tá? Então, é isso, tá, galera? Então, tem que ficar de olho e a gente entender que os indicadores, eles... Às vezes muitos indicadores atrapalham, por isso que eu não fico usando tanto indicador aqui nos meus trades, tá? Eu uso RSI, volume, médias e é isso, pessoal. Candle, tá? Não tem muito mistério. Eu acho que pra operar a Bitcoin não precisa mais do que isso. Alguns indicadores que eu uso também aqui, como o CPR, tá? Eu acabo olhando, acabei não falando mais dos meus vídeos, né? O CPR, outros indicadores aqui que eu gosto de usar. Então, aqui eu uso as médias, o CPR, tá? Volume. O CPR, inclusive, aqui, a gente formou o suporte agora nessas linhas centrais do CPR, tá? Então, a gente tem alvo aqui, ó. Esse primeiro alvo do R1 aqui é a região dos 47.800, tá? Mas eu vou acompanhar esses topos aqui agora. Acho que o CPR nessa lateralização aqui não tá muito interessante. Eu gosto de usar o CPR, gosto de usar o volume, as médias, tá? O RSI, divergências aqui no RSI, tá? Fora isso, pessoal, é muita enrolação, tá? Não tem necessidade. Pra mim, o Bitcoin é um mercado muito manipulado. Então, adicador de sentimento aqui, tá? Olhar liquidação, porque o Bitcoin é... Essas corretoras, pessoal, o Bitcoin, eles sabem, as corretoras, né? Acredito que elas até passam informações aí pra essas baleias aí que manipulam o mercado. Elas compram informações das corretoras, sabem exatamente onde tá a liquidação da galera, tá? Elas vão buscar essa liquidação aí pra estopar, né? Liquidar muita gente. Então, você tem que saber que o mercado é manipulado e tem que saber usar essas outras ferramentas aqui porque é incrível, tá? Ficar só aqui realmente... Eu comecei realmente a melhorar muito meus trades aqui quando eu comecei a olhar outros indicadores aqui relacionados com a manipulação do mercado, tá bom? Galera, então aqui temos aqui a resistência forte pro Bitcoin nessa região aqui, tá? As regiões aqui dos 43.800 dólares. Tem muita resistência aqui entrando, tá? Esse aqui que o Trading Light tá me informando nesse momento. Então, fiquem atentos aí, tá? Bem próximo aqui desses topos anteriores. Acredito que a gente não faria, tá? Deixa eu até puxar aqui o Bitcoin. Eu tava de olho numa divergência aqui no 1 hora, uma divergência bearish que a gente poderia formar. Mas me parece que a gente não vai formar essa divergência. Se a gente começar, se a gente fechar aqui o candle, ó... Se a gente buscar essa região aqui dos 43.800 aqui, galera, ó... Fechar o candle de uma hora aqui em cima, tá? Mas tiver uma divergência aqui o RSI formar aqui topos descendentes aqui, ó... Se a gente fizer isso aqui, tá? Isso aqui formando, tá? Com topos ascendentes aqui, ó... Tem que ficar de olho porque pode ser uma oportunidade aí pra gente até avaliar, né? Dependendo de fazer um short do Bitcoin, tá? Mas indicadores de sentimento estão extremamente bullish. A gente tome cuidado. Se bem que eles estão aqui numa... A gente tá numa região também de... O preço já subiu bastante também, tá? Então, indicadores aqui a gente tem que moderar aqui com eles. Estão interessantes, estão bullish aqui. Mas eu ficaria também um pouquinho com o pé atrás. O preço corrigindo aqui a gente pode ver indicadores também. Ele dando uma piorada, tá? Acabar entrando aqui... O long-short do preço acabar subindo. Pode ser que o open interest o pessoal começa... O mercado é muito dinâmico, tá, pessoal? Então, praticamente, de ontem pra hoje, O Bitcoin saiu da água pro vinho, tá? Basicamente, o que eu quis falar pra vocês. Peço desculpas às vezes, tá? Porque quando eu boto aqui uma análise, Eu boto o meu sentimento que eu tô sentindo mesmo no mercado. Tá? E realmente o Bitcoin me surpreendeu de ontem pra hoje, tá? E mercado é assim mesmo, galera. Tudo é saber lidar com as incertezas aí, tá? E isso é a vida de trader aí, tá bom? Então é isso, galera. Participe do grupo do Telegram. E a gente... Vamos falando aí. Amanhã tem mais uma análise com o Bitcoin, com certeza, tá bom? Deixa aquele like e a gente se vê amanhã aí. Um abraço. Valeu.